A mudança no cálculo do fator previdenciário aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado foi tema de um debate entre o governo e as centrais sindicais. Um cenário sobre a atual previdência foi apresentado e a expectativa é de encontrar alternativas sustentáveis para o sistema. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e para todos que nos assistem na TV NBR. Neste encontro aqui no Palácio do Planalto, as centrais sindicais, por intermédio dos ministros que participaram da reunião, fizeram um pedido para a presidenta Dilma Rousseff. O pedido é para que a presidenta Dilma Rousseff não vete a mudança no cálculo do fator previdenciário. Criado em 1999, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que reduz o valor do benefício pago para quem se aposenta mais novo. Vamos acompanhar agora uma arte que explica como é o funcionamento do fator previdenciário. Essa redução obedece uma fórmula matemática que leva em conta a idade do beneficiário ao pedir a aposentadoria e a expectativa de sobrevida. Para escapar ao fator e receber a aposentadoria integral, o homem deve se aposentar com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Já para mulheres, são 30 anos de contribuição e 60 anos de idade para ter o mesmo direito. Com a mudança aprovada pelos parlamentares, passa a valer a fórmula 8595. Com o novo cálculo, a mulher que somar o tempo de contribuição e a idade e alcançar 85 anos, recebe a aposentadoria integral. Um cenário pode ser o seguinte, 34 anos de contribuição e 51 anos de idade. Já os homens devem combinar entre contribuição e idade, 95 anos, para a aposentadoria integral. Um possível cenário é esse, 37 anos de contribuição e 58 anos de idade. Segundo o governo, a mudança no cálculo do fator previdenciário incorporando a fórmula 8595 compromete a capacidade de pagamento da Previdência Social no futuro. De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, essa mudança pode representar um gasto extra, um gasto a mais de 135 bilhões de reais para a Previdência Social até 2030. A Previdência, ela vive de contribuições dos empregados e dos empregadores. Então, este conjunto de contribuições precisa financiar a Previdência Social. Nós estamos apontando que a Previdência tem uma necessidade de financiamento futura muito grande. Ela não sustenta a quantidade de benefícios pelo tempo que eles estão durando. Vou repetir, as pessoas estão vivendo mais, por isso elas precisam permanecer no mercado de trabalho um pouco mais de tempo, ou seja, contribuir mais. Senão, a conta não fecha. Para valer o novo cálculo do fator previdenciário, precisa ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff até a próxima quarta-feira, 17 de junho. Mas o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou que nenhuma decisão ainda foi tomada a esse respeito. A presidenta vai decidir a sua posição em relação à sanção ou veto após o diálogo com as centrais sindicais e também a presidenta Dilma quer dialogar com os líderes do Congresso Nacional.